Êxodo, capítulo 27 Farás o altar de madeira de acássia. Será quadrado e seu comprimento será de cinco covados, sua largura de cinco covados, será quadrado, e sua altura será de três covados. Porás em seus quatro ângulos chifres, que farão corpo com o altar, e o cobrirás de bronze. Farás para esse altar cinzeiros, pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios serão feitos de bronze. Farás no altar uma grelha de bronze em forma de grade, e porás nos seus quatro cantos quatro argolas de bronze. Tu colocarás embaixo, sob o rebordo saliente do altar, de modo que essa grelha se eleve até a metade da altura do altar. Farás para o altar varás de madeira de acássia, revestidos de bronze. Esses varás serão introduzidos nas argolas, e estarão de um e outro lado do altar, quando for transportado. O altar será oco e de tábuas, segundo o modelo que te deis sobre o monte. Farás o átrio para o tabernáculo. Do lado meridional, ao sul do átrio, haverá cortinas de linho fino retorcido, numa extensão de cem covados. E igualmente vinte colunas sobre vinte pedestais de bronze. Os pregos das colunas, bem como suas vergas, serão de prata. Também para o norte haverá cortinas, numa extensão de cem covados, bem como vinte colunas com seus pedestais de bronze. Sendo de prata os pregos das colunas e suas vergas. Do lado do ocidente, a largura do átrio comportará cinquenta covados de cortinas, com dez colunas e dez pedestais. Na frente, do lado oriental, a largura do átrio será de cinquenta covados. De um lado haverá quinze covados de cortinas, com três colunas e três pedestais. Na porta do átrio haverá uma cortina bordada, de vinte covados, em púrpura violeta e escarlate, em carmesim e em linho fino retorcido, com quatro colunas e quatro pedestais. Todas as colunas que formam o recinto do átrio serão unidas por vergas de prata. Seus pregos serão de prata e seus pedestais de bronze. O comprimento do átrio será de cem covados, sua largura de cinquenta e sua altura de cinco covados. A cortina será de linho fino retorcido e os pedestais de bronze. Todos os utensílios destinados ao serviço do tabernáculo, todas as suas estacas, como também as do átrio, serão de bronze. Ordenarás aos israelitas que tragam para o candelabro óleo puro de olivas esmagadas, a fim de manter a lâmpada sempre acesa. Na tenda de reunião, diante do véu que oculta a Arca da Aliança, Arão e seus filhos prepararão esse óleo para que ele se queime desde a tarde até pela manhã, em presença do Senhor. Essa é uma lei perpétua para os israelitas e suas gerações vindouras. Obrigado por assistir. Por favor, se inscreva no nosso canal e divulgue nossos vídeos para seus amigos. Até o próximo vídeo e fique com Deus! E aí E aí E aí E aí E aí